Maria Luísa, cadê a Joaninha? Cadê a minha boca? Hã? Aqui. Você tampou a Joaninha? Eu vou descer daqui. Hã? Se eu descer, eu vou descer. Vai descer? Como que ela chama? Ela chama... Como ela chama? Joaninha. Joaninha. O papai tá aqui também. Oi, papai. Hã? Olha ali. Hum? Debaixo de olho. O que tem de baixo? É bichinho. É besouro? É? Eu vou ficar ali. Pra lá, que vão ver. Hum.